Olá, pessoal! Mais uma diquinha rápida pra vocês, gente. Vamos pintar esse copo de leite rosa. Vou usar rosa bebê, rosa escuro, vermelho, carmim e branco, tá bom? Amarelo, né? Amarelo ouro pra fazer o pestilho e caramelo. E a gente vai melar tudo isso com rosa bebê. Vai preencher, né? Menos o pestilho. Feito isso, agora eu vou vir com o meu rosa escuro e vou fazendo o sombreado. Ó. Eu venho aqui embaixo, fazer o sombreado aqui de baixo, coloco a tinta e esfumaça. Também colocar um pouco dessa rosa aqui, ó, no pezinho e esfumaça. Aqui a gente vê que tem uma dobrinha e você vem com esse rosa escuro, ó, nessas dobrinhas aqui, ó, que é uma profundidade. Ó, outra aqui, tá vendo? Aí ela dá uma profundidade. Aqui tem uma dobrinha. Aí você vem com esse rosa e faz essa dobrinha aqui e esfumaça. Depois você vem com esse rosa aqui, ó, dá uma profundidade aqui no meio, ó. Aí agora eu vou pegar meu vermelho carminho. E aonde eu pus o rosa, eu vou pôr esse vermelho carminho pra dar mais um pouquinho de profundidade. Porém, é menos tinta, tá bom? Só pra realçar mais. Agora eu vou preencher esse aqui, ó, com amarelo ouro. Preenche, mudei o pincel, né, pincel menor, gente. Agora eu vou pegar o caramelo, fazer o sombreado. Vou limpar o meu pincel, pegar o branco e dar só umas batidinhas aqui, ó. Encontrando com o caramelo. Agora eu vou fazer a luz. Aí eu vou usar o branco pra fazer a luz, ó. Tá vendo a dobrinha? Ó, por aqui. Gente, e essa foi a dica de hoje. Segue para mais dica. Tchau e até a próxima!